Olá, boa tarde. Começa agora o JTV Ufima. Vamos aos destaques de hoje. Maranhão registra a primeira morte por varíola dos macacos. Novembro azul, mês dedicado à saúde do homem. Índice de câncer de pênis no Nordeste é maior do que no resto do país. E grupo de estudos da Ufima desenvolve pesquisas na área. Maranhense utiliza arte para ajudar em tratamento médico e lança exposição virtual no metaverso. No quadro Quem Entende do Assunto, vamos abordar dicas para o desenvolvimento dos bebês. O JTV Ufima está no ar. Quarta-feira, dia 23 de novembro, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. A Prefeitura de Imperatriz, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou a primeira morte por varíola dos macacos na noite desta terça-feira. O paciente era uma pessoa de 37 anos com comorbidades. Imperatriz já apresenta sete casos confirmados da doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu nesta terça-feira a retomada da obrigatoriedade do uso de máscaras nos aeroportos e aviões de todo o Brasil. A medida entra em vigor a partir desta terça-feira e tem como objetivo conter a disseminação do coronavírus que apresentou aumento no número de casos no país. O INEP divulga hoje os gabaritos das provas objetivas do Enem 2022. A partir das seis da tarde, os participantes poderão acessar as respostas no portal do INEP. Os resultados finais do Exame Nacional do Ensino Médio serão divulgados no dia 13 de fevereiro de 2023. E olha, as praças de São Luís são grandes atrativos para momentos de lazer para toda a família. Mas em alguns bairros da capital, os moradores já relatam a falta de manutenção e limpeza dos locais. A praça reformada foi entregue em março deste ano, mas as pichações deixam o local com aparência de abandono. Nesta outra praça, a quantidade de lixeiras não é suficiente. Mudando de cenário, a manutenção do paisagismo contrasta com os painéis que pedem por reforma. Andando pela cidade, não é difícil encontrar cenários com realidades tão diferentes. Praças reformadas e outras que necessitam de mais atenção. De casa, o seu José imagina uma realidade bem diferente. Por enquanto, só reclamações. Fizeram a praça aqui, não fizeram a galeria, não fizeram sangramento básico nenhum. Construíram a praça e em si a rua ficou do mesmo jeito. E aqui ainda continua enchendo, enche demais. Tem tempo que dá chuva, quando é muito forte ela quase transborda para a avenida. E os brinquedos estão aí, estão tudo quebrados, os bancos estão quebrando. Ela está rachando a praça. A placa indica que a praça passou por uma reforma em 2020. Mas a ação do tempo e a falta de manutenção revelam necessidades urgentes. Galeria que exala mau cheiro, lixo espalhado pelo caminho. Poderia ser um local de lazer, mas estando assim, deixa de ser opção. Aí eu acho que o que está faltando é tudo. Apesar que eu não vou lá, entende? Fico sempre aqui. A praça da Vila Bangu acumula problemas. Precisa passar um asfalto ali na praça, precisa limpar a praça normal, toda semana ou todo dia. Eu como limpo a rua, não limpo a nossa praça. Cuidado da praça, falta tudo lá. A nossa equipe de produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de São Luís, mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. Lamentável, né? Olha, Novembro Azul é o mês dedicado para a importância da conscientização sobre as doenças do homem, especialmente a prevenção do câncer de próstata, que é o mais frequente entre homens brasileiros depois do câncer de pele. Agora, em algumas regiões do país, o câncer de pênis tem incidência maior que o de próstata. E aqui na UFMA tem um grupo de pesquisa dedicado a estudar essa doença. Vamos entender mais agora no quadro Em Dia com a Ciência. Estima-se que 463 homens morreram no Brasil vítimas de câncer de pênis somente no ano de 2020. As causas podem ser diversas e algumas são mais comuns. Os pacientes precisam ter mais higiene, porque senão o acúmulo de substâncias faz com que cause uma inflamação naquela região e acaba gerando, predispondo, aparecimento de câncer de pênis. O Norte e o Nordeste têm maior prevalência de casos. Em um recorte local, no Maranhão 6, a cada 100 mil habitantes têm câncer de pênis. De acordo com a médica e geneticista, os poucos estudos acerca da doença e a recorrência estadual foram alguns dos fatores que levaram a Universidade Federal do Maranhão a desenvolver pesquisas sobre a problemática. Nós queríamos entender a base genética desse tumor. Se havia alguma alteração genética que nós pudéssemos avaliar como um possível marcador de diagnóstico, de prognóstico e um possível alvo de tratamento para esse carcinoma. Com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a AFAPEMA, o Grupo de Estudos em Câncer de Pênis, da UFMA, desenvolve desde 2016 pesquisas na área e já tem conquistas inéditas sobre o assunto. Com o sequenciamento genético, nós, por exemplo, descobrimos que nos pacientes latino-americanos, tomando por base a nossa amostra aqui, eles têm 10 genes que são exclusivos, que foram exclusivamente encontrados nos nossos pacientes, genes alterados nesses pacientes, que podem ser melhor estudados para se tentar buscar um possível tratamento. A professora Ana Paula, uma das coordenadoras do Grupo de Estudo, ao lado da professora Silma, destaca os resultados aguardados a partir da pesquisa aplicada realizada pela instituição. Traçar esse perfil imunológico, ver os possíveis mecanismos que estão envolvidos entre o sistema imune e o câncer, no caso, o câncer peniano, e daí ver possibilidades de monoterapia. O grupo estuda o câncer de pênis de uma forma ampla e abrangente e consegue observar, a partir de então, os vários tipos de comportamento da doença na célula humana. Temos pessoas que trabalham na genética humana para entender o hospedeiro, o ser humano, temos pessoas que trabalham com a resposta imune daquele hospedeiro, temos médicos trabalhando ali no dia a dia, vendo a necessidade do paciente e microbiologistas como eu, para que a gente, de uma maneira ampla, compreenda essa doença. A urologista lembra que a prevenção é sempre o melhor caminho. O novembro azul deveria ser focado também no câncer de pênis, para que a gente deixe de ter esse recorde. Isso aí, a prevenção sempre é o melhor caminho. E a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, que você viu na matéria, Ana Paula, professora Ana Paula Silva, está aqui com a gente no estúdio, para falar mais sobre essas pesquisas que são desenvolvidas pelo grupo. Seja bem-vinda, professora Ana Paula. Obrigada. Bom, professora, a gente finalizou a matéria dizendo que o novembro azul também deveria ser voltado para o câncer de pênis, e a gente mostrou como o câncer de pênis tem incidência maior aqui na região norte, nordeste, traduzindo um pouco da pesquisa do grupo de estudo aqui da UFMA. Como essa pesquisa pode auxiliar na prevenção e tratamento desse tipo de câncer? Bom, o câncer de pênis é um câncer bastante incidente no nosso estado. E os índices são alarmantes, porque eles chegam a ser um dos maiores do mundo. Então, o nosso grupo de pesquisa, ele tem como objetivo juntar profissionais das mais diversas áreas e estudar essa doença, tanto no aspecto clínico, genético, microbiológico e imunológico. Nesse conjunto, então, de profissionais com essas diversas especialidades que estudam câncer peniano, nós conseguimos, então, verificar possíveis alvos terapêuticos que possam servir como estratégias para tratamento, como também ver marcadores que possam fazer com que esse diagnóstico seja mais precoce. E isso é importante para o câncer, porque quanto mais cedo o diagnóstico é feito, melhor o tratamento, mais bem sucedido o tratamento e melhor a qualidade de vida para esse paciente. Então, o nosso grupo, ele tem mostrado nos nossos resultados a importância que a infecção pelo HPV tem nessa doença. Então, isso é um perfil bem característico dos nossos pacientes. E aí, a gente chama a atenção para a importância da vacina para o HPV e mostra também que alguns outros fatores que estão associados ou não ao vírus podem também ser estudados e servir como possíveis estratégias, possíveis alvos que venham a facilitar a gente não só entender a doença, mas intervir da melhor forma. A senhora falou na vacinação, né? A gente teve recentemente a campanha de multivacinação, tem a vacina liberada, né? Para o HPV para crianças a partir, se não me engano, de 12 anos, né? E para os adultos também, né? Como é que a gente pode, a gente observa essa vacinação no SUS, que está à disposição no SUS? Então, Ana, na vacina, ela é oferecida pelo SUS a partir de crianças de 9 anos a 14 anos do sexo feminino e de 11 a 14 anos para o sexo masculino. Essa vacinação é gratuita. Fora essa faixa etária, em adultos, há algumas características que o SUS exige para que ele possa se vacinar de forma gratuita. Mas a vacina também é oferecida em instituições particulares. A importância da população entender que a vacinação para o HPV nesses adolescentes é importante, vem justamente para evitar que esse fator de risco, que é um fator de risco que é nitidamente importante no desenvolvimento, não só do câncer peniano nos meninos, mas também no câncer de colo de útero nas meninas, venham a trazer mecanismos que o organismo desenvolve, que são mecanismos imunológicos, que vão fazer com que eles fiquem mais protegidos. Então, a vacina, justamente, é importante, é importante que as campanhas, elas sejam feitas e que haja essa conscientização da população para que proteja seus meninos, as suas meninas e também os meninos. Então, a vacinação para o HPV, ela não é voltada só para as meninas, ela também é importante para os meninos. Com certeza, doutora. Agora, o câncer de pênis tem maior incidência em homens a partir de 50 anos, mas também pode atingir jovens, né? E é como a senhora estava falando justamente da questão da vacina. A pesquisa também desenvolve e mostra como essa faixa etária dos jovens também, a doença pode atingir bastante também? Isso. No nosso estudo, a gente observa que entre 40 a 60 anos é a idade em que a gente tem a maior incidência do câncer de pênis. Mas também nós observamos que isso pode acometer homens jovens. E dependendo muito do momento do diagnóstico, às vezes a lesão, ela é uma lesão que já evoluiu e o tratamento é um tratamento cirúrgico, que é a apenectomia, que pode ser parcial ou total. Então, evitar que se chegue a essa situação, a esse tratamento, que não deixa de ser um tratamento mutilante. No indivíduo jovem, é importante para a sua qualidade de vida, é importante para o seu convívio social. Então, acomete sim homens jovens, geralmente as doenças nessa idade mais jovem são cânceres mais agressivos. E aí a importância desses homens se conscientizarem no sentido de terem atenção com a sua saúde, então perceber alguma alteração, algum desconforto, procurar um posto de saúde. E ter atenção também nessas outras possibilidades, como a vacina, que pode ajudar esse indivíduo a evitar desenvolver um câncer peniano. Com certeza, doutora. E quais são os próximos passos da pesquisa? Bom, a ciência é interessante porque quanto mais a gente estuda, mais... Se apaixona, né? Mais perguntas aparecem. Bom, então, os próximos passos vêm justamente da gente estreitar os achados genéticos, microbiológicos, imunológicos e clínicos, para quê? Para que a gente possa trazer informações relevantes, não só na ciência, mas também nas políticas públicas. Então, verificar se não há possibilidade de fazer outras intervenções que venham a melhorar esses índices no nosso estado. Além disso, esses achados imunológicos, genéticos, têm mostrado também a importância de alguns mecanismos inflamatórios no câncer peniano, o que pode trazer novas estratégias terapêuticas. Associação de novos medicamentos, a possibilidade da imunoterapia, que isso são formas de você trazer uma terapia mais eficiente, consequentemente, tratando melhor e com qualidade de vida. Perfeito, professora. Agora, o programa de pós-graduação de saúde em ciências da saúde tem outras linhas de pesquisa também. Vamos falar um pouquinho dessas outras linhas de pesquisa e quem tiver interesse e como participar. Ok. Bom, o programa de pós-graduação em ciências da saúde é um dos programas de pós-graduação mais antigos que a gente tem na UFMA. E talvez, eu acho, eu posso até orgulhosamente dizer que talvez seja o programa de pós-graduação que mais forma profissionais na área da saúde no nosso estado. Então, nós temos o curso de mestrado e doutorado. Geralmente, o ingresso é feito a partir de um edital. Esse edital é divulgado nas diversas ferramentas de comunicação da UFMA, no site. Geralmente, também a gente divulga na página do programa, no Instagram. Então, hoje em dia, a gente tem várias formas de divulgação. Então, nós usamos essas ferramentas para divulgar o edital de ingresso. No nosso programa, nós temos basicamente quatro linhas de pesquisas que essas linhas, elas abordam não só doenças crônicas não transmissíveis, como no caso desse estudo que vem com câncer peniano. E aí, não se estuda também só câncer peniano. Nós temos docentes que trabalham com doença cardiovascular, que trabalham com diabetes, doenças metabólicas. Também temos a linha que estuda produtos naturais com importância médica, que aborda também estudos que visam valorizar, agregar valor à nossa flora, no sentido de verificar potenciais plantas que tenham papel medicinal e que possam servir como protótipos ou até mesmo medicamentos. Temos a linha que trabalha também com doença infecto-parasitária, que é uma realidade também do nosso estado. No caso, por exemplo, do estudo sobre leishmaniose, ranceníase, cistosoma. E temos também a linha que estuda a ciência humana e animal, que aborda também algumas zoonoses que relaciona justamente a ciência animal, no caso, por exemplo, da veterinária, com a ciência humana. Perfeito, professora. Então, programa completo. Quero agradecer a participação da professora Ana Paula Silva, coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, Ana, e a toda a equipe da UFMA. Obrigada, professora. Olha, a gente continua nessa temática da tecnologia, agora para destacar uma exposição de arte no metaverso. Vamos conhecer a história de uma artista maranhense que utilizou a arte para ajudar no tratamento médico. E, com isso, ela expandiu a criatividade e lançou uma exposição no metaverso, isso mesmo. O metaverso que é um ambiente de realidade virtual. Ficou curioso? Vamos saber mais agora na matéria de Luciana Rodrigues. Um passeio por uma exposição diferente, em um ambiente virtual. É possível apreciar as belas telas da maranhense Lua Costa, sozinho ou na companhia de amigos, sem sair de casa. As 23 obras da exposição Lua Abstrata Gallery exploram a sensibilidade e o abstracionismo nas obras disponibilizadas em um ambiente que simula a realidade. O metaverso é um ambiente virtual. Nele é possível jogar, fazer compras, ir a exposições. Quem passeia pelos espaços é um avatar, uma imagem mais ou menos semelhante ao usuário da plataforma. Eu já criei o meu, agora eu vou explorar as belezas desta exposição. Andando pela galeria, as obras de arte podem ser apreciadas em um passeio virtual. É possível aproximar a imagem, observar os detalhes, tudo sem pressa ou tempo definido. Em 2018, a artista Lua Costa precisou de um acompanhamento no Hospital Nina Rodrigues, devido a necessidades do transtorno de borderline. Nos três meses de acompanhamento, realizou a primeira exposição de fotografias no próprio hospital. Com a pandemia, a angústia deu lugar à expressão artística, com a primeira exposição de telas, agora em ambiente virtual. Ela meio que sai do espaço limitado, do espaço museu, do espaço físico, e vai para uma coisa muito mais expandida, muito mais expansiva, em que, por exemplo, uma pessoa que está do outro lado do mundo, ela vai poder ter acesso às minhas obras. Então, é uma coisa mais universal, digamos assim. As imagens são compostas pela sobreposição de fotografia e também de monotipia, o uso de técnicas de pintura, gravura e desenho. O contato com a técnica aconteceu em uma disciplina do curso de teatro da Universidade Federal do Maranhão. Então, a arte, para mim, ela é como um processo terapêutico, né? Um processo de cura, um processo em que eu posso externalizar tudo o que eu estou sentindo, todas as minhas indagações, problemas, enfim, e poder colocar para fora tudo isso. Então, a arte, para mim, é esse processo. Nas obras, a transformação da sensibilidade, dor e conflitos em beleza, transformando experiências em obras de arte. Muito bom, né? Parabéns, artista. A exposição fica disponível até o final desse mês de novembro na plataforma de realidade virtual Spatial. Mais informações você encontra no Instagram da Artista Lua Costa. O Instagram aparece aqui. E veja a seguir. Campanha Nacional estimula a doação de sangue. E no quadro Quem Entende do Assunto, vamos abordar dicas para o desenvolvimento dos bebês. O JTV Ufma vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta e nesta sexta-feira, dia 25, é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Durante toda essa semana, a Emomar está participando da campanha nacional para incentivar a doação de sangue. O Emomar realiza a Semana do Doador de Sangue em São Luís. A campanha tem como tema, munte seu time de doadores e participe. Compareça em uma de nossas unidades e marque um gol de solidariedade. Uma referência à Copa do Mundo que ocorre neste ano. Uma ampla programação será realizada durante a semana. Na quarta-feira, 23, haverá apresentação musical. Na quinta-feira, 24, para os doadores, um momento de recordação chamado TBT com música e vídeo de retrospectiva dos doadores. E na sexta-feira, 25, Dia do Doador, será um especial com voz e violão pela manhã e no período da tarde, o momento do bolo com os doadores no Hemocentro. Salvando vidas, todos podemos ser campeões. E os requisitos para a convocação? Estar saudável, ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos, estar alimentado, levar um documento oficial com foto e não ingerir alimentos gordurosos antes da doação. A turminha que não quer deixar de marcar esse gol, mas que tem entre 16 e 17 anos, pode doar, desde que acompanhado do pai ou da mãe ou de um responsável legal. Pois é, dois sangues salvo e vidas. O desenvolvimento infantil é o conjunto de habilidades motoras, cognitivas e emocionais que a criança adquire nos primeiros anos de vida. Hoje, no quadro Quem Entende do Assunto, a pediatra Joana Mello fala sobre as fases do desenvolvimento infantil até os dois anos de idade e dá dicas de como estimular o desenvolvimento dos bebês. Quais os primeiros cuidados com o recém-nascido assim que chega em casa? É importante que a gente entenda que algumas rotinas da casa vão ser necessárias ser mudadas, uma vez que é um serzinho novo que está chegando, que tem as suas necessidades no que diz respeito à alimentação, no que diz respeito ao sono. Então, é importante a gente entender os sinais que ele demanda para que a gente consiga organizar essa rotina dentro de casa. É sempre importante contar também com uma rede de apoio, caso seja possível, para que a mãe consiga ter uma dedicação bem específica para o recém-nascido, para poder organizar essa rotina para uma alimentação com amamentação exclusiva, com um banho no horário adequado, com a rotina do sono para ser um sono reparador e, dessa forma, a criança conseguir se adequar nesses primeiros 30 dias de vida. Com que frequência devo levar meu filho ao pediatra? A consulta de poericultura deve acontecer a cada mês, nesse primeiro ano de vida do bebê. Até porque a criança, além de ter a necessidade do acompanhamento do desenvolvimento nutricional, é necessário também que a gente acompanhe a parte do desenvolvimento neuropsicomotor, onde ela vai apresentar avanços deste desenvolvimento que precisa ser acompanhado a cada mês. Há algum cuidado específico para ter com a higiene do bebê? Essa higiene, com relação à pele delicada do bebê, ela é preciso ter alguns cuidados. Por exemplo, o banho. Não é interessante que aquele bebê recém-nascido que acabou de chegar em casa, seja exposto a vários banhos durante o dia, onde a gente vai conseguir extrair aquela proteção que a pele do bebê nesta idade tem e pode causar outros tipos de irritação na pele. Então, evitar banhos excessivos, evitar produtos com cheiros, com composições que possam causar reações de alergia no bebê. Quanto tempo leva para o umbigo cair? Quais os cuidados devo tomar? É importante que o cuidado com o coto umbilical aconteça, principalmente nessa primeira semana de vida, que seria o intervalo de tempo que ele cairia, onde a gente pode fazer a higiene com o álcool, a 70%, na tentativa de evitar qualquer risco que traga de contaminação neste local que precisa ser bem higienizado. Quais principais vacinas os bebês devem tomar nos primeiros anos de vida? A criança, no primeiro ano de vida, ela vai ter um esquema básico de vacinas, onde elas precisam ser atualizadas a cada mês, principalmente no primeiro semestre de vida, onde vai compor a proteção para aquelas principais doenças como a hepatite, a poliomielite, a pneumonia, a meningite, dentre outras. Então, é sempre importante seguir o que o Programa Nacional de Isoimunização oferece para a população. Quais os principais benefícios do aleitamento materno? Um aleitamento materno pode trazer tantos benefícios para a mãe, como, por exemplo, a redução do tamanho do útero com a sucção do bebê, a proteção no que diz respeito ao evitar doenças neoplásicas de mama, de ovário, mas também, para o bebê, ele é o alimento ouro, ele é o alimento que está mais pronto para poder ser ofertado para aquela criança que acabou de nascer. O que fazer se o bebê estiver com cólicas? A cólica é um sintoma bem frequente na criança nesses primeiros três meses de vida, justamente pela imaturidade do aparelho digestivo. Então, quando ela aparecer, a gente pode ter cuidado com relação à alimentação da mãe. É importante também aplicar a rotina de massagens abdominais de maneira preventiva na tentativa de eliminar aquele gás, que é a principal causa da cólica no recém-nascido. Mas caso você perceba que essa queixa se torne cada vez mais intensa ou que os cuidados iniciais que você está tendo, até mesmo na oferta de alguns medicamentos, mesmo assim não está sendo suficiente para poder controlar aquele sintoma, essa criança precisa ser avaliada por um médico, por um pediatra, justamente na tentativa de também investigar outras causas possíveis, além da cólica natural do recém-nascido. Então ficam as dicas. A gente agradece a participação da pediatra e da doutora Joana Mello. E o JTVU Fuma fica por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TVU Fuma. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques JTVU Fuma, às 18h45. Uma ótima quarta-feira para você! Música 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 Música